Vai! Dessa vez é pra valer! Todo mundo comigo! Vai! Para o baile ficar bom, só depende de você Curta o baile, meu amigo, com alegria de viver Faça a fraternidade, não arrume confusão Para a massa desse baile eu vou cantar esse refrão Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, e te dá violência, não Motua, pira e boa vista, vem fazendo a união Vem a Otto, boa, sussa, algueiro e catarinão Alô, estrela do norte, palmeira e chumbada Pra que tanta violência? Isso não nos leva a nada Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, e te dá violência, não Essa onda de pancada, isso não está com nada Você hoje bate muito e amanhã, você hoje bate muito e amanhã leva porrada Quero ver fraternidade aí no meio do salão E ouvir a maçunidade cantando esse refrão Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Quero ouvir, quero ouvir Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, indica violência, não Cantando esse rap com toda empolgação Me pedimos pra parar com a violência no salão Quando eu falo violência eu lhe digo nunca mais Porque brigando, meu amigo, parecemos animais Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Só você Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, indica violência, não A violência nos bailes com o funk acabará Mas a rapaze não se toca Não para pra pensar, pois o punk agora é a diversão do povo E se a briga não parar, o baile vai parar de novo Procuramos transmitir nesse rap a verdade Porque hoje é importante termos fraternidade Só queremos a paz, nós só queremos união Nós transmitimos o recado do pirai, boa vistão Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Quero ouvir, quero ouvir Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, indica violência, não Para o baile ficar bom, só depende de você Curta o baile, meu amigo, com alegria de viver Faça a fraternidade, não arrume confusão Para a massa desse baile, eu vou cantar esse refrão Quero ouvir, oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, indica violência, não Oh, tua, pira e boa vista, vem fazendo a união Vem a auto, boa, sussar, algueiro e catarinão Alô, estrela do norte, palmeira e chumbada Pra que tanta violência, isso não nos leva a nada Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Quero ouvir, quero ouvir Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, indica violência, não Essa onda de pancada, isso não está com nada Você hoje bate muito e amanhã leva a porrada Quero ver fraternidade aí no meio do salão E ouvir a maçunidade cantando esse refrão Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, indica violência, não Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Quero ouvir, quero ouvir Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, indica violência, não Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Quero ouvir, quero ouvir Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão É pro baile meu amigo e diga violência não